O encontro visa orientar jovens e promover uma aproximação com a igreja. A diocese de Barretos espera cerca de 150 jovens para a quarta edição do Despertar Vocacional. O encontro deste ano tem como tema, com a mãe aparecida, somos vocacionados do pai. É um querigma vocacional para a nossa juventude, para os nossos crismandos. No mundo onde tem várias oportunidades, vários chamados, a igreja também apresenta o chamado de Deus na nossa vida. O Despertar não é para ir para o seminário, para a vida religiosa apenas, mas é para encontrar o sentido de vida. Nós estamos no ano mariano, ano nacional mariano e todos os temas que nós vamos trabalhar, todos os encontros com os jovens é sempre referente a Maria e esse não poderia ser diferente. Com a mãe aparecida, somos vocacionados do pai, quer dizer que Maria foi a primeira vocacionada, a primeira a dizer o sim a Deus. A Bianca hoje é da comissão organizadora, participa desde o primeiro encontro e diz que o Despertar Vocacional estimula a vivência da vida junto à igreja. Para mim foi uma experiência de, vamos dizer, de encontro com a igreja, né? Da gente ter aquela visão de que o jovem pode participar, sim, da igreja de uma forma divertida, de uma forma gostosa. Podem participar jovens com idade a partir dos 13 anos, frequentando o último ano do Crisma. Na programação, missa, pregação e momento fraterno. Com a oração inicial vamos ter momentos de dinâmica e às 9h30 teremos a missa com Dom Milton, seguida de uma pregação. Após a pregação, nós vamos para a igreja, para o momento que nós chamamos de cenáculo. E o encerramento dessa manhã será com almoço, com cardápio a ser divulgado só no dia. Glaucia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão.